Música Estamos lançando aqui no coração da Serra do Cipó o melhor e mais completo loteamento com a melhor infraestrutura como nunca teve nada igual na Serra do Cipó. O loteamento está pronto e calçado. Vocês já estão vendo que a iluminação a gente vai colocar em poucos dias, já vai ter iluminação e água pronto para quem quiser chegar e comprar. E não são muitas unidades, não é Cristiane? A gente sabe que a procura está sendo intensa também. Isso, a gente está trabalhando a princípio, essa primeira etapa com 130 unidades mais ou menos. Temos o projeto para a segunda etapa. A procura está sendo grande, graças a Deus. A gente espera vender isso aqui em pouco tempo para depois sair a segunda etapa. E agora fala para nós, a gente está vendo que a infraestrutura é invejável. A vista para a Serra do Cipó, para essa pedra magnífica, é deslumbrante. Isso aqui, graças a Deus, o ponto é excelente. A gente está aí na entrada da cidade com uma vista privilegiada. Dá para... é nítido. Todos os lotes vão ter uma vista privilegiada. Então, quem chegar antes vai poder escolher com mais calma os lotes. Nossa forma de pagamento está super facilitada, que cabe, atende bem as pessoas. E esse condomínio vai ser um condomínio para quem busca conforto, tranquilidade, vista. Esse lugar é o ideal para pessoas de bom gosto, que querem qualidade, segurança e infraestrutura. A gente vai ter uma área de lazer maravilhosa, com uma vista assim, ela vai ficar no topo do condomínio. Então, vai ter uma vista muito privilegiada para essa serra linda. E o pessoal tem que conhecer. Vale muito a pena dar um pulinho, conhece a serra, as belezas naturais que a serra tem, as diversas cachoeiras, os diversos esportes. Aqui dá para agradar a todos, tanto do pequenininho quanto a pessoa já mais experiente. Gente, agora eu quero saber o seguinte. Digamos que eu queira comprar um lote. Vocês dividem? Isso. Nosso pagamento a gente está facilitando, a gente divide sim. A entrada é 10%. O restante pode ser financiado até 120 vezes. E dá um pulinho aqui, se tiver interesse, vem cá. Corretores de plantão todos os dias, de 9 a 17 horas, inclusive nos finais de semana. Pois é, Cristiane. Agora é o seguinte. Eu descobri que eu gostei demais da Serra do Cipó. Estou pensando seriamente em adquirir aqui um lote para eu poder comprar uma casa. E quem sabe passar o resto dos meus dias aqui neste paraíso. Você também não tem vontade de fazer isso? Com certeza. O meu já está garantido. Então, gente, é vocês virem para cá. Agora vamos colocar o contato para que vocês façam contato. Vocês aí do leste mineiro, se ainda não conhecem as maravilhas da Serra do Cipó, conheçam. E de preferência, conheçam esse condomínio fantástico. Vocês estão de parabéns, Cristiane. Obrigada, obrigada. Vale a pena, gente. Liga para a Casa Amarela Imóveis, 3264-1515. Vocês vão ser super bem atendidos. A gente está esperando. Se quiser aparecer sem marcar a hora, pode vir. Se prefere ligar e conversar com um dos corretores, liga para 3264-1515. A gente vai estar esperando. A gente vai ficar com um dos corretores, um dos corretores, um dos corretores, um dos corretores, um dos corretores. Legenda Adriana Zanotto